Como é que é o seu nome? Emanuel, eu vou responder a sua pergunta e não vai ter nada a ver com polícia A Ivana Mendes falou o seguinte que antigamente as pessoas conseguiam aproximação com o poder público apenas por conhecer o político sendo que foi feita uma política de edital então essa cultura do conhecer continua através da captação então o playboy conhece o dono da marca ele conhece o executivo ele conhece o vendedor daquela marca então ele consegue fazer com que a marca entre no Vidigal e a marca entrando no Vidigal o que quer que seja que o capitão peça pra ele faça assim, eu quero uma ambulância da Cruz Vermelha na porta do bairro, eu quero, eu quero, eu quero, bota porque a entrada é 90 reais dentro do Vidigal tem festa de 90 reais aonde de 150, aonde o morador do Vidigal não está nem trabalhando na festa tem festa que só fala o inglês tem festa que só fala o inglês aí o que que acontece a gente tem que mostrar olha só Manoel só pra ficar bem claro o que a gente tem que mostrar é o poder que a gente tem também ao mostrar que esse evento patrocinado pelas marcas com edital, com organização com prestação de conta com tudo que tem direito funcione com funk porque eu não posso pedir pra polícia combater esse evento também porque a polícia não tem que combater evento nenhum é a mesma coisa de falar assim tá matando muito preto tem que matar branco também não, não tem que matar ninguém então se vai ter a favorita se vai ter um online funk se vai ter qualquer tipo de feto dentro da favela nós temos que falar o seguinte está dentro da nossa casa usando a nossa cultura nós temos muito mais direitos do que eles de fazer porém eles também tem direito aí fica o seguinte da mesma maneira que eu fiquei sem sono que eu perdi noite de sono ao ouvir as histórias que contei aqui dos relatórios que a gente está fazendo eu também fiquei se dormindo no Favela Criativa porque eu estava na banca de avaliação então contemplar o Duda contemplar o Marcão da Cashbox contemplar o cara que está fazendo o filme do Galo do Bob Rum também me deixou sem sono mas era aquele sono ao contrário sabe era perder aquele sono falando assim caramba como é que uma pessoa que está há 40 50 anos como é o caso do Marcão trabalhando com funk jamais recebeu um real então Eva essa coisa do Favela Criativa ela é tão mais importante do que o valor as pessoas falavam assim para mim Leonardo 500 mil reais para 25 30 projetos cara isso não é nada isso é tudo podia ser 50 centavos porque até 2013 até 2011 até 2011 que foi o primeiro ano o funk não era excluído o funk era o não incluído então nós temos o Favela Criativa 2011 2013 2015 se a gente de 2016 a gente não estiver a gente vai ser um excluído porque a gente não vai estar dentro do plano de cultura do Estado então não é o valor é a inserção é o reconhecimento é você incluir o funk dentro da política pública essa inclusão tem muito mais valor do que o financeiro tem a aproximação Duda você é um agente cultural existe um monte de lei que o protege e você precisa conhecer estou falando isso para você mas serve para todo mundo aqui levantem a cabeça vocês não são nem melhor e nem pior do que ninguém não vou pensar o campeão